E agora sim vamos começar a nossa competição Ao centro do palco, candidato número 1, Gustavo Pardal Boa sorte, você tem até 5 minutos Boa tarde pessoal, como deu pra perceber né Eu não sou daqui, eu sou do Nordeste Mas calma, pode ficar tranquilo, eu não vim pra ficar Inclusive não trouxe nem bagagem pra não ter o perigo de ser extraditado no aeroporto E ao chegar no aeroporto, descendo, fomos pro hotel e minha namorada Assistindo um programa na televisão Eu fiquei me perguntando, por que policial fala tão bonito Quando tá dando entrevista na televisão E eu fiquei emocionado com a forma poética Com a qual o policial tratou um acidente de trânsito Tem acontecido um acidente na marginal TT A repórter chegou, policial, bom dia comandante Ele, bom dia O senhor poderia dizer o que aconteceu aqui? Positivo O que vimos aqui foi um acidente de trânsito seguido de furto O indivíduo vinha pilotando um veículo de pequeno porte Quando o mesmo convergiu entrando à esquerda A repórter, o mesmo quem? O mesmo a moto Ao completar a conversão, colidiu na traseira do mesmo O mesmo coletivo que estava parado no local O motorista do mesmo prestou socorro ao mesmo O motorista da moto prestou socorro a ele mesmo Negativo O motorista do mesmo coletivo que estava parado no local Prestou socorro ao mesmo acidentado Dois elementos trajando um uniforme de torcida organizada Nas cores branco e preto E cujo símbolo do mesmo portava uma ave de grande porte Abordando as ritmas dos mesmos Numa tentativa de surrupear os pertences dos mesmos Uma guarnição que rondava o local constatou o flagrante dos mesmos No caso, os mesmos, o acidente de trânsito e o furto Caracterizando o desastrocínio Que é acidente de trânsito seguido de furto Os meliantes fugiram do local com o veículo do mesmo acidentado A polícia trabalha na importância de roubo de moto Ela, muito obrigado, comandante Tenha um bom dia e fique com Deus Muito obrigado, digo eu E desejo a você o mesmo E quem assiste a reportagem também deve ter ficado Sabendo que lá em Pernambuco, no porto de Suape Chegou uns dois meses atrás, mais ou menos Um caminhão carregado de roupa hospitalar Vindo dos Estados Unidos E é incrível como tudo que não presta Vem de fora pro Brasil, né? Não é sério Lixo hospitalar vindo dos Estados Unidos CD pirata vindo da China Justi Bibi vindo do Canadá Não é sério Não, porque já não basta as porcarias que tem aqui Que eles trazem mais pra acumular Se eu fosse Dilma, eu pegava tudo E mandava, exportava tudo pra fora Pegava o CD pirata e mandava pra China O Rio Tietê e Paulo Ita Botava no caminhão pipa Mandava pros Estados Unidos Luan Santana mandava pro Quinto dos Infernos Tem uns fãs ali, né? Tem que falar, tem que falar a verdade E atualmente tem um negócio que virou moda hoje em dia, né? Que é o tal do bullying Você não pode brincar com ninguém Que é motivo pra ser processado É, outro dia queriam processar o meu primo Só porque ele trocou o vidrinho de colírio Da amiguinha dele Por um tubo de cola Brincadeira de criança, né? Tem 37 anos ele Não, mas... E o bullying tem um público-alvo Que sempre sofre Que é o gordinho É o nerd São os fãs do restart E eu, por exemplo, já sofri bullying Na época que eu era magro Sofri Hoje, graças a Deus, tô pesando 43 quilos Passei nessa fase Só que isso tudo era porque eu namorava com a menina mais gorda da sala de aula A menina tão gorda, tão gorda Que eu demorei três meses pra conhecer metade dela Sério Outro dia eu cheguei em casa Pai, mãe, essa aqui é minha namorada Meu pai, qual das três? E quando eu fui no cinema com ela Que ela sentou Chegou o segurança Senhora, é proibido de guardar lugar Levanta, por favor Não, pior não é isso O pior era quando ela menstruava Que é equipe E a equipe Na casa dela De doação Pra fazer doação Pra algo de sangue Pro pessoal Era um negócio de outro mundo Eu levei ela pra brincar Num parque de diversão O pessoal começou Ela foi inventada de brincar De bambolê O pessoal começou E a pessoa chama ela de Saturno E eu não podia dizer nada Que nem que parecia mesmo Não, mas é um negócio diferente Foi comprovado cientificamente Que o peito dela É responsável Por 30% do buraco Na camada de ozônio Só que eu dei a volta por cima Consegui ficar Com a menina Mais bonita do colégio Tirei aquele peso da minha vida E fui ficar com a menina mais bonita Cheguei pra Soctinho Porém Ela namorava com o menino Mais forte do colégio Ele veio ter a satisfação Ele já chegou Eu vou acabar com a sua raça Meu irmão Eu já levantei Intimidando ele Ele tava sentado Isso é o que? Eu vou dar um murro em você Meu irmão Engrossei a voz Pra intimidar ele Vem dar um murro em mim Que você vai ver o que eu vou fazer Vai fazer o que? Eu venho dar um murro em mim Que você vai ver o que eu vou fazer Eu vou dar um murro em você Se você der um murro em mim Sim, vai fazer o que? Se você der um murro em mim Eu vou guardar uma mágoa profunda de você Guardei o pedaço pra remolar Pra restaurar Com o pipoco que eu levei Foi um negócio triste E outra coisa que é interessante É o tal do pobre Porque aquele negócio O pobre é muito diferente de uma pessoa normal Porque eu não gosto de pobre Não que eu não seja Eu sou pobre Mas a questão não é ser É ter o espírito de pobre Porque o pobre já não basta ser pobre Faz questão de mostrar que é pobre Eu acho que quem criou não foi nem Deus Foi outro pobre Porque já começa pelo ciclo de vida É totalmente diferente de uma pessoa normal Uma pessoa normal como todo mundo sabe, né? Mas cresce, se desenvolve, se reproduz e morre O pobre não, o pobre é diferente O pobre nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz Se reproduz de novo Se reproduz mais uma vez Faz empréstimo Paga o empréstimo Vira revendedor de cosméticos Se reproduz mais uma vez Pra não perder o costume E morre endividado E até pra morrer o pobre incomoda Que já começa a hora que morre Madrugada, tá todo mundo dormindo Quando não tá dormindo Tá mal, é o toroma, é o temporal Aí você chega lá no velório do pobre E tá a viúva lá chorando Ai meu Deus do céu Tô fazendo isso que eu tô armando Meu Deus do céu Por que tu foi embora? Chega aquela tia, cozinheira Que veio de fora, né? Veio de outro estado Pra o velório Ai meu Deus do céu Bola pra frente, Carminha Fica assim Não, a vida continua É um negócio incrível E eu vou finalizando aqui Agradecer vocês Muito obrigado Beijo pra todas Até a próxima Meus parabéns Candidato Número 1 Gustavo Padal De Recife